A toalha mágica reúne tecnologia e alto poder de absorção para facilitar o seu dia a dia. A toalha mágica multiuso é indicada para o uso doméstico, automotivo, náutico, em atividades esportivas e até mesmo para secar animais domésticos. Possui toque suave sem deixar manchas ou riscar. Quanto maior o uso da toalha mágica, melhor será o seu desempenho, secando até 10 vezes mais do que toalhas convencionais. Adquira sua toalha mágica e comprove!